Música Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre fragmentação de habitats e ocupação do cerrado. Nós vamos conhecer agora o Laboratório de Ecologia Teórica, Metacomunidades e Ecologia da Paisagem, um espaço da UFG onde se pesquisa o impacto ambiental provocado pelas atividades agropecuárias, mudanças climáticas e outros fatores. Vamos ver. Música O Laboratório que a gente atua está situado no ICB-5, no Instituto de Ciência Biológica 5, junto ao Departamento de Ecologia. O Laboratório é um laboratório de Ecologia Teórica, Metacomunidades e Ecologia da Paisagem. O nome do laboratório acaba sendo cumprido justamente porque ele é bem amplo nos estudos que a gente faz. Então a gente está um pouco estudando ecologia teórica, modelo de distribuição de espécies e estrutura de metacomunidades. Então como que essas comunidades se estruturam devido a processos ou padrões. Tenta relacionar isso principalmente com coisas relacionadas à paisagem, transformação do ambiente, fragmentação e etc. Ele acaba atuando em parceria com outros laboratórios. Então tem o Laboratório de Estrutura de Comunidades, o Laboratório de Comportamento Animal e Arqueatologia. A gente acaba fazendo parcerias de outros laboratórios que necessitam das nossas áreas de especialização. Principalmente com análise estatística, análise de paisagem e essas análises ambientais. As pessoas que podem fazer parte do laboratório é toda a comunidade da universidade. O laboratório é da universidade, a universidade pública, que ele está aberto a estudantes de ciências ambientais, até mesmo do curso de educação intercultural, dos cursos de ciências biológicas ou áreas afins que tenham interesse. Ele é aberto. Nós temos hoje estudantes de outras instituições que acabam vindo para o laboratório para justamente fazer suas análises, desenvolver os seus trabalhos em parceria conosco. Então, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Paraná, então outras instituições, o EG, acabam tendo a gente como parceiro e, no final das contas, a gente acaba fazendo trabalhos em colaboração. Professor Paulo, o laboratório de vocês, ele desenvolve estudos sobre como as atividades humanas impactam no meio ambiente. Como essas informações são utilizadas para auxiliar na conservação do cerrado? Existem iniciativas nesse sentido? Existem iniciativas e eu acho que essa é uma coisa importante de estar em uma universidade pública no Brasil. É um dos principais objetivos de um laboratório como o nosso e da nossa universidade, que nós sejamos capazes de responder as demandas que existem da sociedade em relação a uma série de coisas. Como nós estávamos discutindo anteriormente, inclusive quando estávamos falando sobre sustentabilidade, nós temos um grande desafio que é o desafio do conhecimento. O conhecimento é revolucionário. Sem conhecimento nós não vamos ser capazes de produzir uma agricultura sustentável e nós não vamos conseguir preservar a biodiversidade no cerrado. O laboratório desenvolve hoje uma série de projetos com parceiros voltados para construir um conhecimento que seja útil para o estabelecimento de políticas públicas para a construção da biodiversidade numa escala nacional, mas com ênfase em uma série de atividades no cerrado. Por exemplo, hoje o laboratório coordena um projeto chamado Mapa de Vulnerabilidade das Espécies Ameaçadas Brasileiras, que busca medir qual é a vulnerabilidade das espécies, a distribuição das espécies em relação às atividades econômicas em larga escala no Brasil e com isso identificar quais as principais ações e aonde as ações precisam ser tomadas pelo governo. Mas também nós tentamos trabalhar com vários tipos de parceiros, como por exemplo, ONG, essa é uma ONG que tem uma parceira importante com a nossa, que é a Aliança da Terra e que tem nos ajudado e nós temos ajudado para atividades ligadas à educação, à educação científica, à divulgação científica. No fundo, o nosso grande papel em termos de oferecer à sociedade soluções está em desenvolver esse conhecimento, construir esse conhecimento e oferecê-lo de alguma forma aos diferentes níveis de tomadores de decisão que a sociedade tem. Desde um professor na sala de aula com material que ele possa usar para dar aulas até tomadores de decisão no governo para que possamos tomar decisões melhores e mais qualificadas sobre as áreas que deveriam ser prioritárias para a conservação e a forma de manejar áreas que são dominadas por atividades econômicas. Eu só chamo a atenção de um ponto importante. Eu estou falando muito sobre a palavra conhecimento e sobre o quanto de conhecimento que nós temos. E o professor Daniel, agora há pouco, chamou a atenção da gente sobre as espécies ameaçadas e sobre o fato de que às vezes nós não sabemos quais espécies foram extintas. E esse é um problema do Estado de Goiás. Nós temos, nós ainda não temos um conhecimento total sobre quais são as espécies que ocorrem nesse sistema. Para vocês terem ideia, nós encontramos entrando dentro de um laboratório, dentro do nosso laboratório pela janela, uma espécie de libela que não era conhecida por ocorrer no Brasil. Era uma nova ocorrência para o país. Isso é uma medida direta de que nós sabemos pouco sobre a biodiversidade. E sem saber, sem conhecer, nós não podemos ter ações e nem iniciativas que vão levar à solução dos problemas. Então, de certa forma, o laboratório também está investindo em conhecer a biodiversidade do Cerrado e, com isso, ajudar a tomar melhores decisões sobre a conservação dessa mesma biodiversidade. Professor Daniel, o Estado de Goiás é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e possui um dos maiores rebanhos bovinos também. Ou seja, a agropecuária responde por uma parcela significativa da economia. É possível, nessa realidade nossa, conciliar produção e proteção ao meio ambiente? Eu acredito que sim. Na verdade, essa falsa dicotomia que existe, as pessoas geralmente escutam falar um embate muito sério entre a questão ambiental, se a gente favorecer a questão ambiental a gente vai atrapalhar o desenvolvimento socioeconômico ou se a gente favorecer o desenvolvimento socioeconômico a gente vai atrapalhar a questão ambiental. Isso é uma falsa dicotomia. É possível, e a ciência, na verdade, é o caminho que pode guiar a gente com informações adequadas de qual é a melhor maneira a seguir esse caminho para a gente conciliar tanto não ter prejuízos socioeconômicos e também garantir a preservação ambiental que pode gerar também divisas muito importantes para o país, para o Estado. A gente tem que também pensar que a preservação ambiental ela também pode, o Goiás e o Brasil poderiam adotar uma política de passar a ser um líder, por exemplo, de desenvolvimento econômico verde de políticas ambientais adequadas, ecoturismo, produtos orgânicos, enfim é possível da gente planejar isso. Existem estudos que mostram, por exemplo, que é possível aumentar a eficiência da área agrícola aumentar a eficiência da pecuária sem necessariamente a gente ter um aumento da expansão da área agrícola e pecuária atualmente utilizada. A gente pode melhorar isso através de eficiência e não desmatar mais áreas. O Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Paulo de Marcos Júnior no nosso programa. Obrigado, professor, pela presença. Eu agradeço muito essa oportunidade. Lembrando que um laboratório como esse é resultado de uma série de interações com outros colegas, está aqui o Daniel, com uma série de alunos e que todo esse conhecimento que está sendo produzido é, na verdade, fruto dessa noção de que nós precisamos trabalhar em equipe para a gente encontrar algum tipo de solução. Agradeço também o professor Daniel de Brito pela presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço ao Paulo pelo convite. E reforço aqui a ideia de a gente deixar que é possível conciliar proteção ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Agradeço finalmente a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TVUFG e das redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto